Ele morreu com força Ele olhou no olho de todo mundo Gente, eu gosto de todos vocês Gosto da Marga, gosto do César Mais uma confiança Quero mais um voto Gosto da Domitila, mas acho que em grupo não rola mais Pra mim, eu não sei se aqui vai querer ou não Mas eu Cara, vocês não são Vocês não são minhas opções de voto agora Jamais faria isso Independentemente Bom, então tá aí Cowboy fora do grupo Consequentemente aqui também, já que eles jogam junto Ele ainda ressalta aí Que o Cris morreu pra ele Aqui também Então assim, o Cris, nessa dele votar No Fred, ele se ferrou completamente Ele pode até ter escapado do paredão Porque ele poderia Ter ido pra esse paredão Porque o quarto fundo do mar Se ele sai do grupo antes Deixa claro Que ele ia estar fora do grupo antes da votação Certamente teria pessoas aí do fundo do mar Que votaria nele Ele capaz dele ir no lugar da Amanda Como o segundo mais votado Mas ele fez uma estratégia de Não, vou permanecer Chegou na hora, ele votou no Fred E acabou Escapando do paredão Só que agora Duvido muito que o quarto deserto Vai jogar junto com ele A Paula tá furiosa com ele A Bruna não sei A Bruna é a mais trouxa Nessa situação toda Porque ela vê as coisas acontecendo E finge que não vê Enfim, bora continuar acompanhando Deixa aquele joinha Seu comentário aqui é bem importante Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau